A Champions League da temporada de 1990 a 1991 foi a 36ª edição da maior competição de clubes da Europa. O Estrela Vermelha, na época clube da extinta Iugoslávia, consagrou-se o grande campeão, fazendo-se valer de sua maior geração de jogadores, surpreendeu o mundo do futebol conquistando esse título, que é o maior de sua história. No caminho o Estrela passou por, Graschoper, Glasgow Rangers, Dinamo Dresden e Bayern Munique, ambos da Alemanha e na grande final venceu o Olympique Marseille nos pênaltis. Olá, sejam bem-vindos ao Lendas o Esporte, peço por seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir sua atenção. Se você gosta do meu trabalho e curte os vídeos do canal, e gostaria de contribuir e me ajudar com alguma doação, deixarei meu número Pix na tela e também na descrição do vídeo. Toda doação será muito bem-vinda, não importa o valor, e tudo será usado para a melhoria do canal. Desde já agradeço muito. Tchau. 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 Tchau.